Olá! Estás bom? Olá baby! Olá! Está tudo bem? Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um vídeo que infelizmente não será o vídeo de hoje. Porquê? Porque o Bandicam fez isto. Nunca tinha acontecido o Bandicam colocar o vídeo desta forma, mas bugou. Nós amanhã vamos regravar o vídeo e se tudo correr bem já não vai dar a jeneira. Deixo-vos com o gameplay do 2º capítulo dos Vikings e espero que se divirtam. Eu sou o Weasel, vá até já! Os civis funcionam. Isso é apenas barbarico. Eu vei que você pegou os cabelos. É diferente! Apenas... Esperaremos para o seu signo então? Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a novo episódio de For Honor. Estamos aqui no 2º capítulo dos Vikings. Vamos então embora, temos que libertar os Vikings aprisionados. Temos aqui dois objetivos, um a 70 metros e outro a 80. Esquerda à direita, vamos para a direita, bora lá. Isto vai ter aqui tudo abaixo, por isso... Siga! Malta, muito obrigado a todos pelo vosso fantástico apoio. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário e subscrever o canal. Por acaso, são novos aqui no mesmo. Alright! Atordoare! Os inimigos atordoados não enxergam com a guarda dos adversários. Não enxergam com a guarda dos adversários. Seguro para continuar. Então como é que é? Tal... Em frente... E no... Ah, ok. Então vá, bora lá ver. Vikings e cages... Inacceptável. Bora. Ai-te embora. Não sei se era bem isto, mas pronto. Ai-ai-ai-ai-ai-ai... Olha aí... Vai lá para baixo. Oh-oh-oh-oh-oh! Estúpido! Vai! Hahaha! Alright! Bora! Isto é para mandar abaixo. Ok, tranquilo. Deixa lá ver. Ah! Vamos soltá-los. Vamos soltá-los. B! Anda lá aliado! Tumba! É bem. Olha então, mas... Estavas aqui e não dizias nada a gente? Então pronto! Como é que é que as faz? Ok, calma. Estou a tentar fazer aquela cena que os senhores estavam a dizer. Mas eu acho que é isto, meu. Não é? Pois. Ah, dá-te embora. Estão aí com o X, meu. Qual que há? Não sei se eu já fazia mal. Deve ser. Bom. Então já temos aqui um companheiro. 113 metros por aqui. Vamos embora. Este mapa está muito louco, meu. Bora. Bada fixe. Bem, este jogo está brutal. Se não vir o último episódio, já sabem. Link na descrição e na playlist. Também podem encontrar todos os outros episódios até agora. Já estivemos a fazer o modo dos cavaleiros. Agora estamos a fazer o modo história dos vikings. Olha aí, ó, companheiro. Este sou eu. Sou teu amigo. Bora. Vai. Vamos passear. Então, então. Opa. Pimba. Que é Riblipita. Haha. Que é Riblipita. Muito bom. Siga. Ok. 67 metros ali. Já estou a ver que está ali um bossito, não é? O que é isto? Vamos encher esta cena aqui. Provavelmente vamos precisar. Alright. Frasco flamejante. Tranquilo. Olha o meu... Então, sério? Rapel já? Nesta época? Pumba. Vai. Tão, tão, tão. Tão, 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 tão. Oh, 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 oh. Pumba. Vai. Pum. Vai. Olha aí, carasso. Sai daqui. Sai daqui perto. Pã. Terriblipita. Já sabes como é que é. Vai. Buh. UFC de power. E outra. 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 Isso. Vai. Brutal. Xê. Patrão. Ah ok. arrebentámos aqui com uma merda qualquer, estava a ver que me tinha ficado aqui todo on fire por causa de qualquer coisa, pumba, olha aí, pumba, pim, 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 olha aí estúpido, pum, pum, atão, 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 anda cá a passear, anda a passear, anda a passear comigo, humm, adoro mandar esta merda, vai, cabo a perdi, pumba, ah está, cansado, 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 já passou, deixa lá arrebentar com estas merdas, o que está ali em cima, boa, peito de uma vela, você encontra o aço, tranquilo, e agora, temos que ir lá para cima, vamos lá, então vá, vamos lá, libertá-los, golpe atordoante, mais o a e o rb, ah ok, onix, ls, em frente, olha aí oh estúpido, então meu, mas estás a jogar tão mal porquê, oh easel, defende lá esta merda man, vai, vai, aproveita aí, pá, isto é muita luta, não é, então, então olha aí que estás marriado também, estúpido, vai, vai, pá, então, mas porquê que estamos a falhar isto, não, que estupidez, vai, já acho que foste, vê se dá para fazer umas iluminações, olha, o gajo fez, por acaso, vá, vamos soltar mais um, já são uns malucos, meu, é uma cegada, anda lá, vai, 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 mas acompanhei para andar com a gente, vai, garra-te aí à cena, tinhas a arma lá dentro e não arrebenta as caixanas? Estavas preso com a arma e não sais, e não foges, ok. Raider! Nós tivemos uma história. Eu sei que é você! Eu acho que foi o sinal? que é você. Vamos sair daqui. Bora. Aparte estas merdas todas. Boa Mais 83 metros, siga Lá para baixo Graças, grita por tudo e por nada Se dá um saltinho Que esta merda Vikings, muito malucos O que é que temos para aqui? 16, 17 Objetivo concluído, ok Novo ponto de coisa Novo objetivo de missão Expulso os inimigos, com certeza Fácil Ou não, deixa lá ver Calme-x Olha, olha, vá Então, não fazes nada Olha aí, ficas cansado Tranquilo, rapaz Vamos fazer aqui uma eliminaçãozinha Chegou Que puta de eliminação brutal, man É o mesmo quebra-coco Pá Pumba Pumba Olha aí Calma, calma Pumba Pumba, com o Y Ah, tranquilo Ai, ai, já está, já está Ok, estou a fazer estas duas Muito bom Nice, já vimos aqui as duas eliminações deste personagem Pelo menos Capaz de haver mais outra Ou assim Vai, bora Calma aí, rapaziada Muitos de catecinos neste episódio Brutal Ai, a sério Ficou mesmo ressabiada Aquilo correu mal A cena entre elas as duas Petztas Hum, hum Raiter Ta-se-me Ta-se-me Raiter Presente Então Está mal isto, dentre as babes, hã? Ok, vamos fazer isto! Vamos a isto! Iniciar o duelo, com a certeza, está quieta, olha... Está o meu! O que a guerra teve-me? Defende! Defende, foda-se! Olha, olha, olha! Defende! Porra! Pois já estou a ver que sim! É aquela mortezinha da praxe, que a gente tem que fazer sempre! Vamos ver se eu consigo defender, isso! É que se conseguiste defender, já não precisas estar a chatear-te com os outros ataques! Né? Isso! Olha! Haha! Isso! Hahaha! Já fomos! Um zero para ela! Tranquilo! Deixa lá! Há de ficar tudo para apoiar! Veja-me ver se emvalá-la, cabra! Vamos lá ver! Pronto! Então vá! Pã! Pã! E... Pã! E... Pã! Defende! Epá! Foda-se! Esquerda, direita e em cima! Esquerda, cima e o outro lado! Isso! Pã! Pã! E... Pã! Tranquilo! E agora vais por aí! Isso! Pronto! É só defenderes-me! Vai! Leva-a a passear! Pumba! E... Pum! Outra! Pumba! Já foste! Pã! E... Pum! E agora ficas sem cabecinha! Curto! Acabou para ti, estúpida! Enganaste-me uma vez! Que mais me enganas? Hahaha! Got it! Nós nos reuniamos mais uma vez. Era hora de liberar o resto do Warborn. Stigander... O que te levou tanto tempo? A encontrar os vikings que você não tivesse amado! Enfim! Hahaha! 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 Eeehh! Hã... Minha obrigada, Volgão! Não me decepciona, Jarl! Hahaha! Oh! Não! Eu gosto de você! Agora foi hora de voltar a nossa birthright. Malta, isto é o que eu chamo um jogo com um pelo na venta, meu. Isto é um jogo com um pelo na venta. Que pariu, meu. Que puta de epicidade, meu. É mesmo tudo... Pá, adoro. Adoro. Já apareceu o meu amigo Nuno na agonia. Pá, espetáculo. Ok. Terminamos então aqui o capítulo 2 dos vikings. Amanhã então fazemos o terceiro. Lenha, ferro e aço. Eu deixei algumas das minhas batalhas em controle de seus avanços em Valkenheim. Stigander, seu novo Jarl, tentou-lhes levar de nós. Ok, Stigander. Ok. Muito bom. Meus amigos, espero que tenham gostado mesmo. Acho que o episódio foi bem fixe. Arrebenta com o like. Faz favor, deixa o teu comentário para eu ler. Ultimamente não tenho respondido. É impossível. São muitos comentários. Muita cena a acontecer. Mas eu leio todos os comentários. Dou sempre o like ou um coraçãozinho. E quando vires isso, quero dizer que o teu like foi lido por mim. E tomei atenção àquilo que tu me disseste. Se não comentei, é porque não posso. Espero que compreendas isso. E vemo-nos amanhã então para um próximo episódio. E não te esqueças mais uma vez. Não quero mais pedir. Para deixar o teu like e o teu comentário. Agradecer imenso o tempo que despenderam para assistir o vídeo. Se fores novo no canal, então subscreve. Para continuares a acompanhar aqui as aventuras. Além dos vídeos, temos também livestreams praticamente todos os dias. Hoje, à partida, não será um dia desses. Porque estarei fora. Vou jantar fora com um amigo e pronto. Amanhã voltamos ao vídeo e às lives. Eu sou o Weasel. Despeço-me com um grande abraço, desejando a todos um excelente resto de dia. E fiquem lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.